Olá, amigos da TV Mundo Maior! Anotem os eventos da nossa agenda cultural desta semana. Terça-feira, dia 14, às 8 da noite, tem palestra com Cláudia Virgília no Grupo Fraternal Hilarinho de Monte Nebo, em Sorocaba, São Paulo. O tema abordado é Você Tenha Força! Sábado, dia 18, às 8 da noite, inicia a 37ª Jornada Espírita, que ocorre no Colégio Estadual Deputado Newton Cooker, em Itajaí, Santa Catarina. O tema do evento é A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Domingo, dia 19, às 7 da manhã, é o encerramento da 2ª Confraternização das Campanhas de Fraternidade Alta de Souza. O encontro ocorre no Instituto Denizar Rivail, em Manaus, Amazonas. E a dica desta semana é para os sócios do Clube Amigos. No dia 24 de julho, comemoramos o 15º aniversário do Clube Amigos da Boa Nova. E preparamos uma programação especial para você. O evento será às 8 da manhã, na Rádio Boa Nova. E a partir das 4 da tarde, quem assume a festa somos nós, da TV Mundo Maior. Não fique de fora e reserve o seu lugar ligando para 011-2458-3214. Se você não conseguiu anotar ou tem alguma sugestão de evento, entre em contato conosco pelo e-mail agenda.tvmundomaior.com.br Ou você pode encontrar esses e outros vídeos no nosso canal do YouTube. Aguardo a sua visita. Um grande abraço e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto